E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o Corrupião, tá? A galera tá encontrando muito o seguinte, pô, cara, faz um vídeo falando qual o melhor canto pra encartar no Corrupião, qual o canto que vai dar mais valor no Corrupião. O que acontece, rapaziada? Esse tipo de coisa, cara, é muito complicado de dizer por quê. Porque cada região, a galera da banda vai valorizar um canto diferente, tá? Por exemplo, aonde eu moro, eu sou no Rio de Janeiro, tá? Aqui não é o local nativo do Corrupião, então logo, ninguém dá valor ao Corrupião aqui. Muita pouca gente cria o Corrupião aqui. E quem cria o Corrupião aqui onde eu moro é porque o cara gosta. E quando o cara gosta, o cara não vende, tá? Então, aqui o Corrupião não é tão valorizado, acontece. Você tem que encartar um canto nele, cara, que geralmente seja um canto região, um canto da sua, da região onde você mora, tá? Porque geralmente, se você tiver a intenção de vender ele, se você tiver ele ter um canto raiz da região onde você mora, é melhor pra você vender, tá? Se a sua intenção é encartar ele pra vender futuramente, tem que ser um canto que seja meio universal, tá? Digamos assim, porque se você encartar, vamos dizer que você coloca um hino do Flamengo, tá? Você não vai vender o Corrupião pra um vascaíno, tá? Se ele canta o hino do Flamengo, o vascaíno não vai querer comprar, correto? Então, aí você já perdeu o cliente, correto? Então, você tem que encartar um canto, cara, que seja mais valorizado. Um canto raiz pra água é mais valorizado, porque a chance de ter mais pessoas interessadas nele é maior, entende? Porque se você bota um canto de parabéns pra você, hino do Flamengo, tem um outro aí que eu esqueci o nome agora também, nem todo mundo vai gostar, sabe? Então, ele vai perder um pouco do valor. O canto que a galera mais procura pra mim, perguntar e falar sobre o canto, é o canto mateiro, é o canto nordestino, tá? O canto nordestino tá em alta, mano, né? Geralmente a galera tá procurando muito o canto nordestino, tá? Então, se eu for chutar pra você e dizer qual que é o canto mais valorizado, eu vou dizer pra você que é o canto nordestino, tá? Levando em consideração que, dependendo da região onde você mora, tem o João Pinto, tá? Que é uma subespécie do Corrupião. Algumas pessoas dizem que ele não tem subespécie, mas na minha opinião é uma subespécie dele, tá? Que é o João Pinto, o João Pinto Amarelo, o Roxinol do Rio Negro. São variações do Corrupião que tem variações de canto também, tá? E se o seu Corrupião for um filhotão, e você gostar do canto do João Pinto, do canto do Roxinol, ele sendo novo, você consegue encartar o canto dessas aves nele, tá? Mas é aquilo, eu vou falar, tem que ser um... Se você realmente pretende encartar ele pra agregar valor e vender, tem que ser um canto que na sua cidade seja mais valorizado, tá? Agora, se a sua intenção é encartar o Socorrupião, mas ter valor só pra você, então tem que ser um canto que te agrade. Então, apesar, aí fica a minha opinião, tá? Na minha opinião, o canto mais valorizado no momento é o canto nordestino, tá? Na minha opinião, o segundo é o mateiro, aí lá de baixo, aí logo vai vindo descendo aí os cantos parabéns pra você, o Flamengo, o Hino Nacional, essas palhaçadas todas, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal. Não se esqueça, cara, de se inscrever no canal, tem muita gente assistindo o vídeo, indo e voltando, indo e voltando, mas não se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever no canal e deixar o feedback pro YouTube entender que o conteúdo está te ajudando, tá? E fazer o canal crescer ainda mais. Então, valeu, falou e é nóis!